Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na feira de ouvintes e caprinos e suínos de Burrique, Pernambuco. Se gostar do vídeo, compartilhe, deixe seu joinha e vamos ver como está o preço dos animais. Bom dia, Dinaíl, tudo bom? Como é que está a feira hoje? A feira está boa. Aí está certo, né? E a burregada aqui está como? A 400. A 400 um pelo outro. Você está querendo quantos quilos em média, em cada um desses? De 25, de 22, de 20 quilos. Fica na média aí de uns 23 quilos, né? É, de 20 quilos. Ele... De abo no coxo. De abo no coxo, é. Como é? 25 e 4. É de Neu, te passo o contato aí, por favor. 911 25 e 4. 87, né, Dinaíl? Valeu, boa feira, um abraço, fica com Deus. Sucesso. Igual. E aí, Daniel. Como é que você está? Boa, Daniela. Graças a Deus, né? É. E essa burregada aqui está como? Esse burregado está com as 400 mesmo. 400. É. É um dopezinho, né? Sim. E esse outro aí, de tanta coisa? Burregado é de 150. 250. 250. E a burregada aqui? É outro burregado, né? É mesmo, né? É meu. Qual o preço daquele? Comprei por 180. 180? Sim. Beleza. Valeu, chefia. Obrigado. Bora. Ué, tá indo? Bom dia, Danielaílson. Bom dia. Qual o preço das ovelhas? 700. 700 as três? As três. Tem alguma prém, não? Não, não dá pra ver, mas não. Essa aqui, né? Sim. A da direita, né? Sim. A da direita, né? Vai lá na rua. É... Valeu, chefia. Obrigado. Obrigado. Boa feira. Bom dia, Jurandir. Tudo bom? Ô, Jurandir, aí como tá essas cabritas? Aí... 250. 250. 250, vou apelar a outra. São quantas? Sim. Seis, né? Tem alguma prém, não? Não. Aí ele me julga, porque eu não sei de dizer. Mano, caralho. Aí nós fizemos... 150, é um 3-0 dele. Diz que é bom, fez outro. É 210, Jurandir. Valeu, Jurandir. Obrigado. Bom dia, Jacos. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Essa borregadinha aqui, tá? Tô de 1,60 dos 3. 2,60 pelo... Seis, cento dos 3. Diz. Três machos. É um macho e duas fêmeas. Ah, duas fêmeas e um macho, né? É. Seis, cento dos 3. Valeu, Chefinha. Obrigado. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Primeira. Primeira. Quanto tá essa aparelhinha? 250 é o que é duas fêmeas? É. Valeu, Marcelo. Obrigado. Trouxe aqui o amigo Clownil, o inscrito do canal Luiz Pinto. E aí, Clownil, como é que você tá? Tudo bem. Graças a Deus, né? Isso aí, Luiz. É um prazer em conhecer. Fica com Deus. Um abraço. Muito. Valeu. Estou aqui com o amigo Cisto de Ipanema. Como é que você tá, Cisto? Tô bem, obrigado. Trouxe quantos hoje pra vender? Cinco. Cinco. Quanto tá essa cabra? Essa cabra é 250. 250. E esse do lado dela é filho dela, não? É uma cabrita, 150. 150. E as ovelhas? As ovelhas, 250. Uma pela outra. Tem alguma prêmia? Todas as três é mojada. Todas as três é mojada, né? É. 250, hein? É 250 cada um. Mas comprar as três tem um choro. Eu presto as mesmo. 700 reais. 700 as três. As três. Valeu, Cisto. Falou, meu irmão. Fica com Deus. Boa feira. Obrigado. Tudo de bom pro senhor também. Um abraço. É. 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 Dois quantos pra feira hoje? Oi? Dois coisas animais pra feira hoje? Doze. Doze. Doze? 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 Qual o preço dessas ovelhas? Doze ovelhas parelhas. 450. Cada um com um borreguinho desse fogo dentro aqui, ó. É. De pão, de jovem. Ah, esses daqui, né? É. 350, né? É. 450 cada um. Ah, 450. 450 cada um. E aqui? Aí devem dar 200, 250. Então aqui é a partir de 200. É, a partir de 200. Seu parelho é 250. A partir de 200 aí vai pra... Traz negócio, né? É verdade. Sempre tem ovelha pra vender? Sempre. Vende direto. Compra e vende. Quer deixar o contato? Agora. 981-5283-17. 87 o prefeito, né? É, 87. Valeu. Boa feira. Bom dia, Moura. Bom dia. Bom dia, Daniel. E aí, primeira? Primeira. Trouxe o que pra vender hoje, Moura? É, trouxe aí uma porta pra vender. A 170. 170 esses pequenos. É. E as portas? 850. 850 tu tá querendo quantas roupas em cada porta dessa? Essa grande dá 10. Dá 10, né? 150 direto. E aí, pai? Chega? Nossa, todas estão molhadas. Puxa, olha aí. Moura, pás, passa o contato aí, por favor. 991-344-444. Sempre tem pouco novo, grande, todo jeito. É direto, é direto. Valeu, chefia. Boa feira, obrigado. Fica com Deus. Tem, vilete tem. Bom dia, Flávia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Como é que tá a feira hoje? A feira hoje eu tô achando devagar. Tá meia fraca, é? Tá, meia fraca. Trouxe quantos porcos que não tá vendendo hoje? Eu trouxe sete. Certo? Foi. E o preço? 200 reais. Na média de 200, é? É, na média de 200 reais. Tem macho e fêmea ou só... Macho e fêmea. Os machos são castrados já, não? Não. Não, né? Não. Qual a raça desses porcos? Eu não conheço de raça, não. Não, né? Não entendo, não. Tá certo, então. Sempre tem porco pra vender? Sempre. Quer deixar o contato? Não. Não, né? Não. Só na feira? Só na feira. Tá bom, então. Valeu, obrigado. De nada. Boa feira. Obrigada. William, como é que você tá? Tô bem. E os porquinhos hoje, para os quatro? Trouxe dez, só tem três agora. Tá certo. Aí tá bom, né? Já vendeu sete, né? É. E o preço? O preço é 180. 180? É. Aí é o quê? Três fêmeas? Três fêmeas. E os porquinhos, quando tu traz, é castrado ou é inteiro aí? É castrado. É castrado, né? É. Sempre tem porco pra vender, William? Sempre tem. Quer deixar o contato? Às vezes, sim. Pode passar. 91 06 11 31. 8 7, né, William? Valeu, chefinha. Boa feira. Um abraço. Fica com Deus. Obrigado. Vai fazer o que você vem. Amei. Aqui é pra gente vender mesmo. Bom dia, novinho. Pois não, meu irmão. Primeira. Tamos na área. Trouxe quantos porquinhos? É tudo porco, né? Trouxe dez. Já vende dois até oito. Já descolou, então? Já. Tá fazendo uma média de quantos quilos, esses porcos? Esses porcos são cinquenta quilos, quarenta e cinco, cinquenta. E o preço? O preço é... É... Peça quinhentos contra um pelo outro. Peça quinhentos contra um pelo outro. Faça. Qual a raça desses porcinhos? Aqui é piatão, hein? Piatão? É, piatão e duroque. E duroque? É. Esses pelados aqui é piatão. Você vê que nem menina nua quando tá na praia o colchão. Você vê. É, olha aí. É diferenciado, né, novinho? É, na medida. Não é aqui mesmo. Sempre tem porco pra vender? Sempre tem. Quer deixar o contato? Rapaz, eu não tenho um telefone. Só na feira. É, só na feira. Valeu, novinho. Valeu, meu irmão. Um abraço. Fica com Deus. É um prazer. Toma aqui. Igual. Obrigado. A feira aqui tá meio improvisada, né? É, mudaram e... Mudou. Fica tudo dentro dos carros ainda, né? Aí fica até mais ruim de ver, né? É verdade. Valeu, novinho. Um abraço. Pois é, outro, irmão. E aí, nenê. Bom dia. Primeira. Olha como tá esses porco. Os três, né? É. 1.750. 1.750. Esse maior aqui do militar tá esperando quantos quilos, né? 1.750. 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 A feira ainda tá improvisada aqui, né? Você tem que deixar os porcos no estado ainda, né? É. Valeu, novinho. Obrigado. Bom dia, Adriana. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Me diz aí como é que tá a feira hoje. É, hoje tá mais ou menos. Nem quente, nem fria. Como eu disse, tá meio amordido. E esses porquinhos, tá lá também? 2.750. 2.750. 2.750. 2.750, né? 1.750. 2.750, né? 2.750. Tudo macho, hein? 2.750, né? 2.750, né? Valeu, chefia. Obrigado. Boa feira. Obrigado. Boa feira. Estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui naquele dia de ouvidos Caprilos e suído de Buíque, Pernambuco Espero que tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser Fiquem com Deus